E de Aracá, que deu conta de meados, e eu não entendi os capítulos da treva, tudo é desincanto, mas não é verdade. O que me entendi ali, me canemene, sombene, merdê. O que me entendi, a hora é canemene, sombene, merdê. E em Aracá, que eu entendi a cunfa, é que eu gosto da luta aí, que se eu cunça, e quando a área é cunfa, não é uma mulher que me chamou a via. A cara é minha, agora é uma mulher que me animou a mão, e me ensina da tinta. E o que eu já vou, eu não sou por um salão, eu vi que é a pô, não é uma mulher que me chamou a via, e eu vi que eu fui a via ou algo, e eu vim validar essa, e agora eu fiz um gatão aqui dentro da cuncada, que eu mandaria relação aos filhos se pôr. Filho, Filho, Filho. Ar黑, como eu disse, até que eu vou lhe disse, eles não artem assim por um at college, ainda não traz visto tanto aqui, sabendo assim para o nosso cara, ou mesmo assim ele neighbours, tipoidi ter que com você disse, acmíiada, E é o quê? Acho que a gente não vai assumir a Rússia de reis em reis em reis em reis em reis em reis em reis. Quero que você não vai assumir a Rússia, não vai assumir isto. Não vai ter de menos, então, não vai assumir a Rússia, não vai assumir a Rússia. Se quer agora? Se quer um nome, não vai dar isso. man... para as muçukas quem ciego mata você tem que jogar você tem que sentir se dizem muito, se dizem, se dizem, mas agora, se dizem, se dizem, pra eu dar o clips de doubtar a prova, se dizem, pra bedar o urro, se dizem, por uma santa noite, por uma alona de la Oneama, por uma pipa de capa na tarefa de olívia, por uma china tem problema de que a mangiara, por uma primavera, por uma hora de conducted, tudo está izada por E não vai socorro só, vamos com uma barriga só, não é daqui do Rio.